Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo Temer completou dois anos e uma das metas é o combate ao desemprego. As ações têm tido resultado, como mostraram os últimos números do Caged. E o setor de turismo tem ajudado a criar mais postos de trabalho. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Luana Karen. O país viveu nos últimos dois anos mudanças que deram um novo fôlego ao mercado de trabalho. É o caso da modernização das leis trabalhistas, que transformou o modo como empregados e empregadores se relacionam. Entre as inovações está a prevalência do que for acertado no acordo coletivo em pontos como o parcelamento de férias e flexibilização da jornada. Também foram criadas possibilidades de contratação, como o trabalho intermitente, em que o empregado presta serviço apenas algumas horas ou dias por mês. Mas mesmo assim, tem a carteira assinada, garantindo os direitos básicos. As mudanças não mexeram no que está assegurado pela Constituição, como o 13º e 30 dias de férias. Com essas ações, junto com as ações desenvolvidas pela equipe econômica do governo, que foi o controle da inflação, que permitiu uma redução da taxa de juros, criou-se um ambiente novo para investimentos no nosso país. Nós podemos aí fazer referência à safra record, à balança comercial positiva e à geração de empregos. Depois de três meses desempregada, Jéssica voltou ao mercado de trabalho com um emprego temporário e logo foi efetivada. Graças a Deus deu tudo certo. Consegui aqui, a empresa acreditou e aí eu estou aqui até hoje efetivada. Agora já é efetivada. E a tecnologia foi responsável por outras revoluções no mundo do trabalho, entre elas o Cinefácil. O aplicativo permite procurar vagas de emprego e acompanhar o pagamento de parcelas do seguro-desemprego pelo celular. O trabalhador também passou a contar com a carteira de trabalho digital. E dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, mostra que em março de 2018, o saldo de empregos formais foi novamente positivo. Foram 56.151 novos postos de trabalho, o melhor resultado para o mês desde 2013. No acumulado do ano, o saldo está positivo com 204.064 novos empregos criados. A população ocupada no trimestre de outubro a dezembro de 2017 aumentou em 1.842.000 pessoas em comparação com o mesmo período de 2016. Desde o ano de 2017, nós já vemos a recuperação do emprego. E nesse primeiro trimestre de 2018, nós já tivemos nos três meses um Caged positivo, o que demonstra o acerto da modernização trabalhista e das medidas macroeconômicas adotadas pelo governo Michel Temer. E se tem uma área que tem gerado muitos empregos no Brasil, é o turismo. Nos últimos dois anos, medidas como a implantação do visto eletrônico para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão e a regulamentação dos voos fretados, também conhecidos como voo charter, contribuíram para o aumento do número de turistas pelo país. Só em janeiro deste ano, quase 800 milhões de dólares entraram no Brasil por meio do turismo. É o maior valor gasto por visitantes estrangeiros para o mês dos últimos 28 anos. E em 2017, um outro recorde. Mais de 6 milhões e meio de turistas estrangeiros visitaram o Brasil. A meta do governo é chegar a 2022 com 12 milhões de turistas por ano. Para isso, estão em andamento projetos como a parceria com a Embratur, Sebrae e BNDES. A previsão é de que sejam investidos 5 bilhões de reais nos estados, municípios e na iniciativa privada. E mais turismo significa mais emprego. Que o diga o Roberto, que há 33 anos trabalha como guia turístico em Brasília. É um mercado importantíssimo, principalmente para os jovens que buscam uma profissão. O setor de serviços, no caso de Brasília, é a atividade principal e o turismo é uma delas. Por ano, o setor de turismo é responsável pelo emprego de 7 milhões de brasileiros. E o crescimento dos números do setor não param por aí. Nós temos uma expectativa de que o turismo, este ano, bata todos os recordes. No verão, nós tivemos os recordes históricos do verão brasileiro de movimentação, tanto internacional quanto nacional. O turismo brasileiro cresceu, cresceu muito mais do que a economia nacional, vem crescendo muito mais, crescerá mais do que a economia nacional brasileira, que crescerá mais de 3% deste ano, nós conseguiremos crescer mais ainda. O que significa que o turismo é uma grande alternativa para o desenvolvimento do nosso país, para a geração de empregos e, sobretudo, para dar perspectiva à nossa juventude. A semana dos museus segue até domingo. A ideia é aproximar o público e atrair cada vez mais visitantes. Mais de mil instituições participam do evento. Oficinas, palestras, rodas de conversas. Toda essa programação especial faz parte da Semana de Museus, que vai até o próximo domingo. Mais de mil instituições em todo o país aderiram ao evento, que tem como tema, este ano, museus hiperconectados. Novas abordagens, novos públicos. Os museus têm, hoje em dia, um papel muito importante em termos de promoção do desenvolvimento social sustentável, da busca de construção de diálogos. Isso acontece, é claro, fundamentalmente por meio da relação com as suas comunidades, com as suas cidades. Em Brasília, muitas pessoas foram conferir de perto a programação especial no Museu de Ciências Naturais, que fica no zoológico da cidade e aderiu à Semana. Para esses estudantes, os museus são uma porta de entrada para ampliar o conhecimento. A gente aprende um pouco mais e dificulta, e há facilidade mais nessas atividades. Eu acho legal porque a gente pode aprender mais coisas visitando os museus. Hoje existem no Brasil 3.800 museus. Com a Semana, a ideia é aproximar cada vez mais o público e ampliar o número de visitações, que vem crescendo. Segundo o Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus, o número de visitação em museus brasileiros em 2016 foi de mais de 28 milhões de pessoas. Às vezes as pessoas viajam para algumas cidades e não tem muito interesse em visitar museu, né? É o interesse mais em ir para a praia, alguma coisa assim. Mas é legal ir para o museu, porque você conhece a história da cidade, você conhece o que aconteceu, o que pode acontecer, prever algumas coisas. Então é muito interessante o museu, porque ele traz para a sua memória aquilo que você, às vezes, deixa passar despercebido. E você pode conferir a programação completa da Semana dos Museus por cidade e estado no site do Ibram. E ainda sobre cultura, parte da história do Brasil está em exposição no Palácio do Planalto, em Brasília. A mostra Entre a Saudade e a Guerra relembra a trajetória da Força Expedicionária Brasileira, grupo militar que representou o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O presidente Michel Temer visitou a exposição que homenageia os militares brasileiros que foram para a Itália lutar pela democracia e liberdade ao lado dos aliados, o grupo de países vencedores da Segunda Guerra. E olha só, para visitar a exposição Entre a Saudade e a Guerra, é preciso fazer o agendamento pelo Portal da Presidência na internet. O endereço aparece aí na sua tela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.